O corpo do mecânico Carlos Eduardo Barbosa da Silva, de 28 anos, foi velado na manhã desta terça-feira em uma igreja evangélica na rua Nossa Senhora de Fátima, na comunidade do Timbó, onde amigos e familiares se reuniram para prestarem as últimas homenagens. A cerimônia aconteceu somente para a família, a nossa equipe de reportagem conversou com o irmão do Carlos Eduardo que informou que a família está muito abalada, ainda em choque, sem entender direito como tudo aconteceu. Muita gente compareceu na manhã de hoje ao velório, o Carlos Eduardo, que era mecânico, trabalhava aqui na comunidade do Timbó, tinha muitos amigos por aqui, ele estava morando no bairro de Paratibe e de acordo com parentes, ele tinha saído de casa com a mulher, tinha ido deixar, o destino seria a casa da sogra para deixar a mulher, mas infelizmente foi atingido por um carro, o motorista tentou fazer uma ultrapassagem, não conseguiu e bateu de frente na motocicleta, ele morreu na hora, a mulher que estava com ele ainda foi socorrida com vida para o hospital de emergência e trauma de João Pessoa, mas não resistiu aos ferimentos. O Carlos Eduardo tinha uma filha de um outro relacionamento, a criança, uma menina de 6 anos, agora fica sem o pai. De acordo com parentes, depois da cerimônia que está acontecendo neste momento, o cortejo fúnebre vai seguir para o cemitério no bairro do Cristo, onde o corpo será sepultado. Dona Marinalva, hoje é um dia muito triste para a família, quem era o Carlos Eduardo? Queria que a senhora falasse um pouquinho dele para a gente. Uma boa pessoa, apesar que a gente não conviveu, mora longe, ele mora aqui, mas ele era uma outra pessoa, todos gostaram dele, gostavam dele, todos, todos, todos gostavam dele. Então estava meio mundo de gente aqui para ir para o enterro dele. Qual seu pai fez? Ele era mecânico, trabalhava aqui e hoje muita gente veio se despedir. Viu, muita gente veio se despedir dele, muita, muita, muita. E vai se despedir no cemitério. E ele deixou uma filha, né? Deixou, deixou uma filha. É triste, é triste, é triste, é muito triste.